RITICOS 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 Mme, diga-me que eu sou uma cliente regular aqui, hein? É, 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 é como isso. Não há uma excepção para isso. Paiar antes de ser servido. Antes de sermos, você paga antes. Não é grave, não é grave. É 3 salões. Não há dinheiro? Não há problema de dinheiro, por favor. Ela tem sempre a dinheiro. Mme, tem que lhe dizer, hein? Sim, mme, ela tem sempre a dinheiro. Ah, você sabe? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É, 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 é. É, 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 é. Mme, s'il vous plaît. Oui? Sequeir é glacé é de 2. Vous venez mettre la clean. La dernière fois, j'ai failli puir, là-bas, en haut, à cause de la chaleur. Non, on en ranigé, déjà ranigé chat. Vous allez constater. Tout est clean maintenant, madame. Merci beaucoup. Não me dá pra ir. Ei! Ei! O pequeno do quartier. Sim. Bom, bom. Bom, bom. Bem. Bom, bom. Bom dia, beata. Ei, ei, ei! Tu l'appelles la femme de qui beauté? Ok. Ah, donc tu dragues ma femme? Le père, je sais que c'est madame, c'est la mère, donc je ne peux même pas la draguer. Mais, mon grand, il ne fait qu'apprécier. C'est ça, apprécier, hein? C'est le coro. La drague à trois étapes. L'introduction, le cordu de voix et la conclusion. Quand il commence, salut beauté. Ça, c'est l'introduction. Après, il y aura le cordu de voix. Et tu connais la conclusion? C'est quand tu vas te retrouver sur son matelas. Et tu vas voir que voilà la conclusion. Non. Le père, je sais que c'est ta femme, c'est la mère, donc je ne peux pas moi faire ça. Ouais, le père. Moi, je connais les gens qui draguent la mère, hein? Il y a un président chez les Blancs, il a épousé sa mère. Ça n'empêche rien. Comment? D'abord, on ne cause pas ici. Vous buvez quoi? Non. Eh, 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 vous ne buvez pas, vous sortez. Donne-nous deux ultimes, là, par exemple, bien glacé. Ah, deux ultimes lights. L'énergie. Ah, ultime light énergie. D. D. Bien glacé. Regardez ce qui est écrit à la porte, là. Payer avant d'être servi. Ok. Même nous. Tout le monde dit. C'est ça. Le père, tu sais que ton snacks, là, m'a trouvée trop de problèmes, parce que c'est moi qui gère la sécurité ici, là. Maintenant, tous les petits bandits, là, ils ne passent que parce que, j'ai dit qu'un enfant tâche un peu, mais c'est moi le tâche correctement. Oui. Je ne peux pas aussi entrer dans mon bar, dans mon père. Je paie d'abord avant d'être servi. C'est vrai. C'est possible? Eh, en passant, moi, celle-ci, je passe les nuits devant le snacks. Les moustiques me piquent ici. Non, c'est vous qui menez la sécurité. C'est vrai. Non, moi aussi, je blague. Je sais que vous ne pouvez pas boire et partir avec l'argent, quand même. Eh, blague. Vous êtes les gars du quartier, hein. T'as vu, c'est comme ça. Tant que vous allez payer, il n'y a pas de problème. On appelle ça l'éception, hein. Vous êtes l'éception. Bon, donne-moi ce que tu as. C'est ça? C'est ça? Chérie, je vous demande. Pourquoi est-ce que tu laissais à soi en prendre de l'argent? Tu ne les connais pas? Ce sont les gars du quartier. Mais tu ne connais pas celui-là? Celui qui a les lox. Je sais que c'est le fils de Haïchaqué en France, là. Et l'autre, Georges Sawa? Le petit frère de la plus belle de Léon. C'est ça? Ce sont nos voisins, non? Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais c'est toi qui fixes les règles et tu les offras. Non, ils ne peuvent pas boire. Les gens payent. Ils vont payer. Oui, oui. Et en plus, en français, on dit qu'il n'y a pas de règles sans exception. D'accord. Donc là, c'est une exception. Ok, mon chéri. Donne-moi 100 francs. Je vais prendre la moto. Mouf. Tu es malade? Tu n'as pas donné 5000? Attends. Si. Passe-moi, je vais prendre dans la caisse. Quelle caisse? Il n'y a pas 100 francs là-bas. Il n'y a pas. Même ici. Oui. Ça va, moi. Fais-moi un gros biseau. Viens, viens, viens. Je te dis quand je suis alloureux. Oui, vas-y. Oui, 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 oui. Ça va chauffer cette nuit. Hé, mon bébé. Oh. Tu regardes les fesses de la femme de qui? Ok. On t'a envoyé avec moi aujourd'hui? Tu veux pas seulement le dire au revoir, le père. Toi et moi, toi et moi, est-ce qu'il y a quoi en train de faire? Ah, au revoir. Et tes yeux sont braqués sur ses fesses. Mais est-ce qu'on peut dire au revoir à quelqu'un sans nous le regarder? Mais le vieux. J'étais allé. Mais le vieux. Tu ne fais pas confiance à tes jeunes petits-là? Je vous connais. Ouais. Je vous connais. Comment? C'est ta forme que je n'ai pas même pas là. Même si elle me donne, je vais refuser. C'est ça. Oh. Ça me donne peur. Chicos. 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 Hé! Vous allez où? Où comment? Mais est-ce que vous avez payé? Payé quand vous le paye? Hé? Mais j'ai dit, est-ce que vous avez payé? C'est que vous avez bu land? Vous avez payé? Nós pagamos os dois. Nós pagamos os dois. Nós pagamos o quê? Quatro. E quem? Est-ce que não podemos pagar sem pagar? Nós pagamos. Paiamos, então? Não que pagar, então. Paiamos. Ah, você pagou? Você pagou a quem? Mais você. Mouf! Você me deu o dinheiro a quem? Você é malade? Ah, minha mulher estava respondendo. Porque ela disse que a lei era para todos os mortos. Eu não sabia que era malhonnete. Você pagou meu dinheiro. Não sei o dinheiro. Não sei o dinheiro. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Chefe, eu não me ouviu. O que aconteceu? Olha lá. Eles ont bu isso. Eles não querem pagar. Como eles não querem pagar? E aí. Chefe, podemos consumir um pot e pague sem pagar? É impossível. Chefe, que... Mestre! Mestre. S'il-você. Se você não me respeita, eu respeito, meu garão. Eu respeito, madame. Mas eles não dão nada aqui como dinheiro. Mas eles dizem que você não pagou? É. 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 Est-ce que eles me pagaram? Eu não sei. Não sei. Vamos ver isso depois. Você viu como eu me pagaram? Mestre, taisez-vous. Taisez-vous. Se você não lheu, não sei. Não me veja aqui. Nós somos em patrulha. Eu não sou eu. Se você não lheu, não sei. Se você não lheu, não sei. Eu chamo meus colegas. Eu vou chamar no comissaria. Não, 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 não. Eu tenho tantos problemas. Isso vai, isso vai, isso vai. Deus vai te pagar. Eu vou te pagar. Você vai te pagar. Eu vou te pagar. Você vai te pagar. Eu vou te pagar. Mas esse senhor é um malhonnete. Mestre, o pai é agressivo. Ele é muito agressivo. Eu vou te pagar antes de ser servido. É isso. Os pessoas estão lá. Vêem o dinheiro que eu dou um cadeado. Vêem sempre para pagar. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Eu não sei. Eu não sei. Ele é agressivo. Eu não sei. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Eu não sei. Ele é agressivo. Ele era учa. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ele é agressivo. Ou nós? Legenda por Sônia Ruberti